Olá, sou a Desiree Coelho, nutricionista e colunista de saúde aqui do Estadão, e vou falar um pouquinho pra vocês sobre o meu texto da semana, que é sobre carbofobia, ou medo de carboidratos, e afinal, qual a relação dos carboidratos com a saúde. Hoje em dia, se tem uma coisa que as pessoas têm medo, que vai muito além de segurança, salário, dinheiro, é dos carboidratos. E brincadeiras à parte, atendo alguns pacientes que realmente têm a fobia, têm pavor de comer carboidrato, porque acham que isso vai afetar diretamente a saúde. E claro que tudo que a gente come afeta a nossa saúde. Mas o que será que está por trás, né? Qual é a verdade? O que a ciência mostra com relação aos carboidratos? Primeiro que muitas vezes, ou às vezes, a pessoa que tem medo de carboidrato não sabe nem muito bem o que são carboidratos e como eles funcionam. Então quando a gente come um alimento que é fonte de carboidrato, então a gente pega os pães, arroz, fruta, tubérculos, os farináceos, eles são alimentos que, dentre outros nutrientes, também têm carboidrato. E o que acontece é que, de acordo com a matriz alimentar, ou seja, como aquele alimento está sendo apresentado na sua integralidade, com tudo que ele possui, esse carboidrato pode ser absorvido em uma velocidade um pouco mais rápido ou mais devagar. E isso, sim, pode afetar a nossa saúde. Uma coisa importante da gente entender é que quanto mais rápido um carboidrato é absorvido, mais rápido também ele tende a aumentar a nossa fome, a nossa fome surgir novamente. Então uma pessoa que come alimento que é rapidamente absorvido, que normalmente são alimentos que são mais como farinhas brancas, açúcares, né? Então essas massas, salgados, biscoitos, bolachas, pães brancos, eles tendem a dar fome mais rápido. E para quem quer cuidar da saúde, ou até mesmo para quem quer emagrecer, isso é um problema, porque ficar tendo fome toda hora é contra o processo de emagrecimento e saúde. Então a primeira coisa é que os alimentos integrais, a qualidade do carboidrato faz muita diferença quando a gente pensa em saúde. O segundo ponto importante é que quando a gente vai avaliar a ciência, eles mostram, e aí tem muitos estudos mostrando isso, que, claro, uma alimentação muito rica em carboidratos pode trazer, sim, prejuízos à saúde e até mesmo aumentar o risco de morte. Mas aí tem uma questão que é importante, é o que é uma alimentação rica em carboidratos? Os estudos falam de alimentação que tem mais de 77% de carboidratos na alimentação, ou seja, só 23% de proteína e gordura, ou seja, uma alimentação extremamente muito rica. Então quando a gente pensa, e esses estudos também mostram, que isso é comparado com alimentações menos. Então se a pessoa consome ali 50% de carboidrato na alimentação, 55%, 40% de carboidrato na alimentação, que é quase metade do que ela consome, não tem qualquer efeito para a saúde, negativo para a saúde, ou para a longevidade, ou até mesmo risco de morte. Então quando a gente pega os extremos, eles são perigosos, né? O extremo do consumo é perigoso. Mas uma alimentação moderada, não. Outro ponto importante que a gente tem que lembrar quando a gente fala de carboidratos, é que um tecido que gosta muito de carboidrato é o nosso tecido muscular. Sim, dentro do nosso músculo a gente tem uma reserva de carboidrato, que chama glicogênio, e as pessoas que gostam de comer carboidrato na sua alimentação, tem que usar e abusar deste tecido, do tecido muscular. Então a gente já sabe há muito tempo, por exemplo, que quanto mais atividade uma pessoa faz, também mais glicogênio ela acumula. Então uma brincadeira que eu faço muito com os pacientes aqui, é que quem gosta de comer carboidrato tem que se mexer. O nosso corpo sabe muito bem lidar com os alimentos fontes de carboidrato, quando é um tecido ativo. Não à toa os atletas comem bastante carboidrato. A questão é como você, no seu dia a dia, consegue achar um equilíbrio entre uma alimentação de qualidade, e sim, saboreando o seu carboidrato, mas também uma atividade mais ativa. Sempre esses dois pilares são fundamentais. Por último, eu quero só lembrar que a gente não come carboidrato. A gente come comida. Então você está comendo batata, você come macarrão, você come um docinho. Então quando a gente pensa na integralidade do alimento, a gente também consegue compor a nossa refeição para fazer com que ela seja sempre uma refeição mais equilibrada. Então se você é comer um docinho, caprichar no consumo de alimentos fontes de fibra, como saladas, vegetais, proteína, e assim a gente vai achando sim uma vida equilibrada e, acima de tudo, saborosa. Obrigado. 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 Obrigado.